Era casa, era jardim Noite e cedo, mandorim Os olhares nas varandas E o cheiro de jasmin Era um telhado com bomba Melodia em madrigal E ninguém nem percebia Que o real e a fantasia Se separam no final Nunca mais se abriu janela A vergonzela Tão linda Tão linda Tão linda Uma canção marginal Rasgando pó e maio peito E todo sonho desfeito Sem ninguém poder sonhar Era casa, era jardim Noite e cedo, mandorim Os olhares nas varandas E o cheiro de jasmin Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda